Bota fora a Duneli e funciona assim, 50% de desconto. 50% de desconto, 10 vezes pra você pagar, quer dizer, decorar sua casa agora é a hora de vir pra uma Duneli. Um sofá como esse pra assistir filme em família, dá uma olhada. Aticulado, reclinável, faz em várias medidas, vários tecidos a 10 de R$ 499,00 é só na Duneli. Aí você aproveita e compra a Controna. Controna giratória, vários tecidos pra vocês escolherem, gente, sabe quantos? 10 de R$ 169,00, inacreditável, bota fora. Olha que legal, essa mesa de jantar você pode escolher em várias lâminas de madeira, a cor e vários acabamentos. E a microtextura também, várias cores. Essa mesa de jantar tá saindo a 10 de R$ 479,00, é o grande bota fora com 10 vezes pra você pagar. Olha aqui, cadeira maravilhosa, 10 de R$ 89,00, a senhora cadeira, você pode escolher tecido. Tem Duneli na zona norte, sul, leste e oeste, 50% de desconto, é o grande bota fora, eu tô te esperando pra te atender. Não perca, vem pra Duneli. Aberta de domingo a domingo.